A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro e segundo turno o texto base da proposta de reforma tributária. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, eram necessários pelo menos 308 votos e a proposta de reforma teve 382 votos a favor no primeiro turno e 375 a favor no segundo turno. Agora os parlamentares irão analisar os destaques que são os pedidos de alteração no texto para enviar a reforma tributária para o Senado Brasileiro. A Frente Parlamentar da Agropecuária divulgou 10 itens da reforma tributária que foram negociados para apoio da bancada do agro ao texto. Vamos conferir. O primeiro deles você vê alíquota zero dos produtos da cesta básica, a alíquota do agro reduzida em 60% da alíquota de referência, isto é, 40% da alíquota de referência. Esta alíquota de referência ninguém sabe até o momento quanto será. Terceiro item, produtor rural, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, que fature até 3,6 milhões por ano, não será considerado contribuinte, podendo optar pelo término caso tenha interesse. Haverá também direito ao crédito presumido nas operações com produtores não contribuintes. O crédito presumido será definido em lei complementar. Mais destaques na sua tela. A produção de biocombustíveis seguirá o que foi aprovado na Emenda Constitucional 123 de 2022 e mais haverá a exclusão do termo consumo final. O IPVA não incidirá sobre aeronaves e máquinas agrícolas. Está expresso que todos os bens e serviços abrangidos pela alíquota reduzida da contribuição social sobre bens e serviços e do imposto sobre bens e serviços não poderá ter a incidência do imposto seletivo. Além desses pontos sensíveis ao agro brasileiro, como os produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas, vegetais in natura, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal e insumos agropecuários. Além disso também, as cooperativas terão regime específico, assegurando o crédito das etapas anteriores. Tem mais, o produtor integrado também não será considerado contribuinte. E por fim, será garantido o direito aos créditos dos tributos incidentes nos insumos da produção de biocombustíveis. Esses são dez itens, por isso vocês viram na tela, dez itens separados sobre a reforma tributária e os pontos que foram negociados pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Agora a gente vai adiante analisar tudo isso com o presidente do Instituto Pensar Agro, o Nilson Leitão. Nilson, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Eu que agradeço a oportunidade, Keren. A gente que agradece pela sua presença, você que participou ativamente das discussões para essa negociação e que finalmente teve uma aprovação. Uma aprovação muito rápida, diga-se de passagem, Nilson. A pergunta que fica é, a reforma tributária aprovada, ela prejudica o agro? Não, o texto anterior, Keren, ela realmente era muito ruim, o que foi anunciado pelo menos 24 horas antes. Depois disso, durante todo o dia de ontem, houve a negociação, o grupo de trabalho organizado pela área técnica do IPA, com a participação de todas as entidades, as 54 entidades do IPA, já tinha definido quais seriam os itens que seriam caros para o agro, caso permanecesse ausente ou de forma diferente no texto. Isso tudo foi resolvido já no final da tarde, quando o deputado Agnaldo, relator da matéria, ele acatou os itens demandados pela Frente Parlamentar da Agropecuária, esses citados aí por você, e quando ele acatou todos eles, não da forma completamente como queríamos, mas temos que entender que iria ser um começo de jogo. É uma alíquota diferenciada para o agro, que já é uma grande vantagem, que era uma das propostas mais inegociáveis para nós, do setor, entender que não dá para tratar o agro de forma igualitária. Nós temos uma concorrência com o mundo inteiro. Uma alíquota maior em qualquer país concorrente não passa de 8% da tributação, os que são tributados. Lembrando que o produtor brasileiro é o 22º do mundo em incentivo, em subsídio. Então, não está no céu do brigadeiro. Em terceiro ponto a isso, como argumento para ter uma alíquota diferenciada, o setor produtivo é uma indústria de céu aberto e que não tem uma logística que barateia esse transporte, não tem seguro rural suficiente, ele não tem uma estrutura estática, como você disse, mais de 118 milhões de toneladas ficarão a céu aberto. Então, isso atrapalha a comercialização também para o produtor rural, que vende antecipado e acaba não tendo o lucro que poderia ter. Então, são muitos ingredientes e fora tudo isso, nós temos uma grande parte das propriedades brasileiras que vivem aí numa dificuldade enorme para a subsistência. Então, tem uma diferença entre produtores rurais e a produção rural. Os produtores rurais, a sua grande maioria, são pequenos e médios. A produção brasileira é grande, mas concentrado em poucas propriedades, em poucos CPFs ou CNPJs. Muito bem, você claramente destacou para a nossa audiência que o agro brasileiro, ele se destaca no cenário global, apesar de contar com pouquíssimos subsídios, muito menos do que os grandes concorrentes nesse mercado mundial de alimentos. A minha pergunta aqui, Leitão, é sobre quanto mais o agro vai pagar de impostos. E por quê? Porque mesmo que o agro tenha conseguido uma alíquota diferenciada em relação a outros setores da economia brasileira, 40% de uma taxa de referência de IVA que a gente não conhece. E a minha pergunta é, isto vai aumentar impostos para o agro? Eu acho que vai alcançar pouquíssima parte de cima, mas 98,7%, para não falar 99% do agro não sofrerá nenhum tipo de aumento de imposto. Não terá aumento para isso. A cesta básica será totalmente desonerada. E a vantagem dessa nova lei é que o crédito ocorre desde o início da cadeia. Ou seja, já na produção, desde o insumo. Então, quando chegar na prateleira do supermercado, é isso que hoje vem acarretando durante toda a cadeia, não ocorrerá mais. O próprio consumidor, quando comprar o seu produto alimentício no supermercado, ele saberá, se tiver algum imposto, estará lá destacado, diferente de hoje. Você paga num quilo de arroz X reais, mas você não sabe o que é o preço do arroz e o que é o imposto que está embutido. Você saberá que será o mínimo. Toda a cadeia da cesta básica, que hoje é um problema sério de compreensão, porque cada estado tem a sua cesta básica, isso mudará, porque terá uma cesta básica única, uma nacional, e todos os produtos estarão elencados em tarifa zero, imposto zero, isento de imposto. Isso faz uma diferença. E outros produtores, como o integrado, que o integrado é aquele que ele cria o frango para grandes frigoríficos, ou suíno e assim por diante, mas ele é um prestador de serviço na sua propriedade, ele está totalmente isento. E até uma faixa de 3 milhões e 600 mil reais de receita anual, também está isento de estar incluído no sistema tributário nacional. Então, é claro que vai ser muito baixo isso que vai alcançar. É, você disse que uma prateleira de cima, o que me leva a crer que são os grandes produtores, que devem ser os mais afetados por aumento de impostos com a nova reforma aprovada. Só para deixar claro o que você também trouxe para a gente, de acordo com o texto aprovado, o produtor rural, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, que fature até 3,6 milhões por ano, não será tributado com o IVA. Os demais serão, por isso você coloca também esse certo alívio mencionado por você em que 90% não seriam impactados. Eu vou adiante porque muita gente nos mandou perguntas, Nilson, querendo saber sobre a incidência de impostos sobre insumos. Hoje a cadeia é praticamente isenta ou paga uma taxa de 2, 3%. Com um IVA de 40% de algo que a gente não sabe qual vai ser a taxa de referência, há uma grande preocupação sobre quanto mais toda a cadeia agro vai precisar desembolsar em impostos. Quanto mais? Nilson, a grande maioria ficará isenta, vai continuar sendo o mesmo caminho para melhor. Porque na verdade toda a cadeia alimentar não entra no imposto seletivo, então produtos como defensivos, fertilizantes e tudo mais já está também nessa situação separada, garantindo que não haverá aumento do preço de alimento. Essa foi a grande fixação do nosso debate e a grande vitória que o agro teve nesse primeiro momento. O que tem que se compreender é quando se fala que 60% será de isenção, 40% será tributado, pode ser de 25%, pode ser de 30%, pode chegar a 10%, pode chegar a 12%, mas as cadeias que serão com tributo zero ou aquelas que serão isentas também vai crescer dentro da lei complementar. Tem que lembrar que é uma proposta aprovada na Câmara Federal em dois turnos, terá o Senado em dois turnos, terá muito debate e reformulação e a PEC, ela não tem limite para parar, Kelly. Se tiver as mudanças do Senado, volta para a Câmara, a Câmara tiver qualquer mudança, volta para o Senado novamente mais uma vez, mais duas, mais três, mais dez. Não tem limite, até que tenha um acordo que possa chegar. O limite do final desse projeto é que não tenha nenhum aumento de tributo para o agro brasileiro em nenhum tamanho. Ah, vai ter, né? Vai ter pelo menos na camada mais cima da prateleira, como você disse. Pode, pode ocorrer que tenha, pode ocorrer que tenha, por outros fatores. Agora, o crédito vai ter para poder fazer a compensação, nenhum vai ter prejuízo. Dizer, olha, vou empobrecer, vou empobrecer, o governo vai aumentar a sua sociedade comigo. Não há como fazer essa afirmação ninguém, exatamente porque agora, casa a casa, as cadeias estão sendo, estão entendendo o que foi aprovado. Até esse momento, o crédito está sendo muito bem garantido na cadeia. Então, o que você vem, o que você compra mais caro, você comprou o insumo e você vendeu o seu produto, você vai ter esse encontro de contas. Então, você não vai ter esse prejuízo dentro da sua conta corrente, dentro da sua receita, dentro do seu ganho. Então, é muito difícil falar que vai ter aumento de impostos. Eu acredito que não terá até o final do projeto. Muito bem, Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro, que é o braço pensante ali, da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a bancada do agro, com 347 parlamentares. É do Instituto Pensar Agro que saem também as diretrizes para os parlamentares no Congresso Nacional. Nilson Leitão é o presidente do Instituto Pensar Agro. Eu agradeço demais pela presença, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Eu agradeço, Kelly, e tem que parabenizar os parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária. Quem votou nesse projeto, negociado pela Frente, negociou pela redução do custo do alimento, pela isenção do pequeno e médio produtor brasileiro, e para fazer com que a cadeia alimentar, ela seja, de fato, isenta de tributação. Obrigada, Nilson. Até a próxima.